No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma das melhores coisas pra se fazer aqui em Bangkok. Comprar cosméticos! É claro que quando a gente pensa então em referência de cosméticos, a gente sempre vai pensar na Ásia. Especialmente na Coreia, mas aqui na Tailândia eles têm marcas excelentes que foram pensadas, além de ser pra pele asiática, também pro clima tropical, que é o nosso caso no Brasil. Aqui o pessoal também tem pele oleosa, tem bastante poros, então tudo isso é desenvolvido pra maquiagem grudar mesmo. E a gente segurar o dia inteiro. Além disso também eles têm tratamentos e ainda alguns clareadores, né? Que é sempre importante, principalmente quando a gente fica com aquelas manchinhas de sol. Mas eu quero primeiro falar desse lugar aqui. Isso daqui, esse espaço onde eu tô, tem várias lojas de maquiagem. Várias lojas de cosméticos, aliás. Eu vou mostrar duas, especialmente, que são as minhas favoritas e são as maiores, onde tu consegue encontrar absolutamente tudo. E também vou mostrar as principais marcas tailandesas pra te vir aqui experimentar e, quem sabe, até levar. Presta atenção no vídeo que também eu vou mostrar valores e aí tu anota o nome delas, tá? Da print, sei lá, pra te poder aproveitar. Aqui onde eu tô chama Sian Square. Se tu botar no mapa vai estar escrito Sian Square Soi 7. E olha aqui atrás, bem atrás de mim, tá o MBK, o maior shopping de toda Bangkok e, se duvidar, até da Tailândia. Eu tô na região dos shoppings mesmo. Olha que rua legal. Ela é uma rua todinha de pedestres, aqui, essa rua. Ela fecha, então, na sexta noite, como é o caso de agora que a gente tá gravando, e também nos finais de semana. Isso daqui me lembra tanto o Seul, vocês não têm ideia. Tá, mas chega de papo. Vamos pra loja. Enquanto a gente vai caminhando, já vou mostrando como é que é. Isso daqui é uma raridade de ter tantas lojas de rua, porque, geralmente, aqui em Bangkok, tudo acontece em shopping. E olha a quantidade de coisas que tem por aqui. Sempre tem esse tipo de promoção, assim, na rua. Tu vem aqui, participa da brincadeira e ganha algumas coisinhas. Tô rica! Essa promoção aqui que eles estão fazendo, por exemplo, é pra esse adesivo aqui de acne. Da Nexcat, ó. A mulher, ela tá adorando isso aqui, hein? Eita! Olha só o tanto de lojas que tem por aqui. E aqui tem o shopping também, esse daqui, ó, por exemplo, esse shopping é o que vem ali do BTS, do metrô mesmo, do Skytrain, aliás. E a gente entra aqui nessa parte, nessa rua. Essa rua aqui é ótima, como eu disse, de vir no final de semana, porque daí aqui vai estar sempre só pra pedestres. Durante a semana, durante o dia, já ela fica aberta pros carros. Mas agora a gente chegou na loja que eu queria mostrar, que é uma das principais que tem aqui em Bangkok, tem em vários lugares. Essa daqui é a minha favorita, tá? Que é a... Biltrium. Vamos entrar lá. Botado de gente, meu Deus do céu, muita gente. Sempre tem também aqui a parte dos bestsellers, ó, que eles já te mostram o que que tá vendendo na semana. Então, se tu nem souber o que vim aqui olhar, tu já olha nessa parte. Presta atenção aí já, também, pra tu ir pesquisando, hein? Mas vamos começar por aqui. Primeiro eu vou andar por tudo, que eu acho que é melhor. E aí depois eu vou ir direto nas marcas mesmo, os locais. Olha só. Tô pagando esse bora aqui. Esse aqui é o que eu quero comprar no futuro, tá? Eu tenho um desse daqui, esse menorzinho aqui, mas eu quero comprar esse aqui, ó. Esse preto maior aqui, é tops aqui, né? Tá 6.800 bar, tá? Equivalente a uns mil reais. Mas é fóreo, né? Esse aqui é pra vida ter. Esse aqui, ó. Esse que a gente tem, já faz o quê? Uns 5 anos, né, mole? 2019. 2019. Então, ó, 5 anos. E ele tá perfeito, tá funcionando bem. Só que, cara, pequenininho, né? É ótimo pra viagem. Quanto que ele tá? Esse aqui, o Luna, tá 4.900 aqui. É pouca diferença, na verdade. 2.000 e poucos bar, são 300 reais de diferença, não é poucos. Pra esse aqui, o tamanho dele é maior, né? Mas, enfim. Quanto é que tá esse maior? Oi? Quanto que tá o maior? 6.800. O preto, o preto que tá em sales. E o outro que tá 8.000. Continuando aqui a andar. Os perfumes aqui também são muito baratos. Né, Edu? Os perfumes aqui também são mais baratos do que o normal, porque lá... Lá no Central World, que eu vou mostrar em outro momento, eles estão bem mais caros. A gente, no passado, sabia que lá no Central World eles eram mais baratos, mas agora eles estão bem mais caros, tá? Meio nível, um aeroporto, assim. Às vezes até um pouquinho mais caro do que no aeroporto. Então essas lojas aqui que eu vou mostrar, elas são mais baratas também. E, claro, sempre pode pegar o VAT Reefound de 5% dos teus produtos. Ou seja, chegou aqui, comprou 2.000 bar em produtos, tu sempre vai poder pedir, então, o teu VAT. Tem muitos produtos, assim, também, ó, mais populares, japoneses também. E aqui tá acontecendo ainda uma promoção de alguma coisa. Ah, o novo produto de skincare. Olha só, a moça tá ali explicando o que que é. Hoje tá tendo o lançamento de algum produto de skincare. Tem ali o fotógrafo. A moça tá lá explicando. Ó, o pessoal tá aqui fazendo foto. Nem sei o que que é, mas achei massa. Tá todo mundo ali olhando, vê como é que é o produtinho. Amei! Mas vamos lá, continuar. Olha o tanto de máscara facial também que tem por aqui. Essas aqui tão ainda com promoção. É sempre bom vir aqui na parte da promoção. Olha só, essas aqui. R$19,00, muito barato. Vai fazendo a conversão também, porque eu acho que vai ser importante, tá? Olha só. Mais aqui, vários modelos, vários tipos. Tem umas mais locais também. Ó. Nossa, o que que é isso? Ai, que legal! Diferentona essa. Essa aqui tá R$29,00, mais cara. Mais perfumes. Aqui, há essa parte aqui, que eu acho muito legal, porque aqui eles têm muito cuidado masculino também, porque os homens aqui se cuidam demais. Então tem de um tudo pra pele masculina. Uma pele que acaba sendo mais oleosa também, eles fazem em específico. Bom, nessa parte masculina aqui, basicamente o que tem aqui, tem em outros lugares, é fácil de encontrar. Mas o que eu posso dizer assim, de experiência minha, que eu já usei, então... Eu já usei esse aqui, que é bem interessante. Tipo, vitamina C mesmo, pra dar mais brilho no rosto, dar uma hidratada, né? Principalmente, né? Porque às vezes a pele fica muito seca. Ah, eu uso Nivea, normal também. Esse aqui, o creme. E eu tô usando agora esse aqui, ó. Que é pra limpeza, né? É sabonete de rosto mesmo. Então, é esse que eu tô usando agora. Eu já usei alguma outra coisa da Garnier também, mas hoje... Hoje, basicamente, é só Nivea que eu tenho usado. Não uso nenhuma marca muito especial nesse sentido de limpar o rosto. Uma outra coisa que tem bastante aqui é coisas pra pele acneica. Então, tem uma marca, ó, essa daqui, que também são vários produtos aqui. E sabe uma coisa que é legal? Tu consegue provar eles, porque a maioria desses produtos, eles são pequenininhos. Vou mostrar aqui, depois, as embalagens menores. Quando tu não... Tu não tem certeza se tu quer usar ou não, né? Tu não sabe se funciona pra ti. Mas, enfim, tem as embalagens menores. Olha só os valores, pra saber. Depois dá uma pesquisada antes de chegar aqui. Ó, tem kit também. Ali. Enfim, vamos andando aqui, porque é grande. A gente só tá de um lado. Olha lá o outro lado, como é grande. E eu tô recém no primeiro andar. Então, tem muita coisa aqui. Coisas pra cabelo, aqui. Falando em coisas pra cabelo, cachadas, tragam as suas coisas de casa, tá? Porque, assim, infelizmente, aqui não tem muita coisa pra cabelo cachado. Eu dou uma penada. Aqui o clima é úmido, então meu cabelo tá sempre assim, armado. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Mas, enfim. Ah, os pincéis. Vou mostrar os pincéis. Ó, os valores. Todos. A partir de 59 barro até 259. Se tu precisar experimentar algum, que só pede pra moça, que ela sempre vai ter algum lá pra experimentar. Eu tô usando essa esponjinha aqui, tá bem boa até. Continuar andando. Ah, daí tem as coisas que a gente precisa sempre, né? Ah, os cílios, ó. Aqui, então, tem as coisas que a gente precisa comprar na farmácia. Normal, né? Não... Tudo tem aqui. Mas vamos focar no skincare, que é o mais importante neste exato momento. Que é mais legal. Como eu sei que tu tá vindo com espaço limitado, deixa eu já te avisar que os protetores solares aqui, ó. Tá 217 barro o Banana Boat. E tem os outros por 240 barro. Tem os tubões também, os tubos maiores, por 350 barro também. Que isso dá o quê? Uns 50 reais, mais ou menos. Só pra tu não precisar trazer muita coisa na mala e outra. Se for acabando, vai comprando pequeno. Vamos continuar andando. Mais produtinhos pra pele aqui. Várias marcas que eu já tinha mostrado antes. Muita, muita coisa mesmo pra pele acneica. Olha o setup, o quanto que tá. Tem promoções também, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos continuar andando, porque tem bastante coisa. Skincare aqui. Minha nossa. Tu tinha prestado atenção no quanto de coisa de acne que tem aqui? É. E nunca tinha vindo. Principalmente por causa da pele delas, que é super oleosa, né? Sim, sim. Quando tiver com a licora, tinha aquele stand que eles estavam vendendo, aquela fitinha que eles... Amam? Não, não, mas estavam promovendo, né? Sim, estavam promovendo. Não, mas aqui, esse setor inteiro, ó. Essa parte e o outro lado inteira são só disso. Muito bom, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Vou fazer uma foto, vou dar uma pesquisada, ver como é que é. Porque eu uso esse aqui, né? Estou usando esse toner normal aqui. E agora tem esse outro aqui. Quase essa marca. Essa marca é super boa. E essa marca funciona muito bem aqui, porque ela dá uma hidratada da boa de manhã cedo, quando a gente acorda, sabe? Ai, tem umas outras promos muito boas aqui. Nossa, deixa eu mostrar. Essas partes aqui, ó. Tu vai ver esses hot, sempre estão as promoções também. 245 milha. Tá bom mesmo. Bem bom. Deixa eu ver aqui. Ó, mais promoção aqui também. Beauty Blender. O Edu esqueceu o hotel por R$ 99,00 aqui. Bem grandão. Esse eu nunca experimentei. Não sei se ele funciona bem. Mas se a gente for pensar, aqui a viagem vai durar pouco tempo? Vai durar, sei lá, um mês? Ah, tá bom, né? Tá ótimo. A gente não consegue vir na loja sem fazer comprinha. Experimentar, né? Aqui junto, então, com a Bioderma, com a CeraVe, com a Vichy, então, também tem a Dr. Pong. O Edu já experimentou esses dias. Maravilhoso. Porque, realmente, ele fecha o poro. É bizarro. O negócio sela na cara. Fica maravilhoso. Então, se tu precisar, aqui é o lugar de vir e testar. Deixa eu mostrar aqui como é que é a textura dele. Se eu consigo mostrar como é que é a textura dele. Ó. Ele é bem grosso aqui. Eu tenho que levantar, não vou conseguir levantar aqui. Peraí. Olha só. Ele é bem, bem consistente. Quando tu coloca isso daqui na pele, ele vira, sei lá, vira um reboco, praticamente, esse pó. E ele é bem fininho, ó. Mas é muito bom. Continuar andando, então, pra ver mais coisas aqui. São muitas coisas. São muitas coisas. As lentes de contato. Aqui, os olhos, eles são mais escuros, né? O olho asiático, ele tende a ser castanho. Mas isso não significa que você tenha manter o teu olho castanho. Então, eles têm lentes de várias cores. Olha só que legal. Tem um setor completo de lentes. Vou mostrar as cores aqui pra vocês. Olha só. Essa cor. Essa cor. Essa cor. Olha ali. Tem de várias cores. Tu consegue pegar o que tu quiser. Ó. A best seller também. Pra você trocar as cores. Quanto que custa isso daqui? 250 bar. Eu não acredito. Olha isso aqui. Que legal. O problema... E tu viu que é com grau. Eu uso... Eu tenho, né? Milpia. Eu uso cinco. E tem do meu grau. Eu tô... Passada. Passada. Deixa eu ver se eu encontro algum de uma cor que eu usaria. Tem até oito. Meu Deus do céu. Eu tenho. Poderia ficar com o olho flávio. Se eu quiser. Olha isso aqui. Eu adorei. Olha isso aqui. Tem de várias cores. Mas agora se ele não tá, porque o oftalmologista tu pode, tá? Mas olha aqui como é que é a lente, ó. Aqui tem outros com grau também. Vários graus. Olha aqui as cores. Aqui tem essa outra marca. Dezenó... Nossa, não é pra usar tanto tempo assim. Nove horas é muito tempo. Mas olha, vários graus. Isso aqui tá na promoção. Tu compra um e ainda ganha outra. Olha só. Eu nunca tinha andado nessa parte. Eu tô impressionada. E do lado, tu consegue comprar o níquido da lente também, tá? Então, o níquido da lente daqui, ele é bem mais barato. O níquido da lente aqui, ele é bem mais barato. Olha só. Aqui, outra cor também. Essa daqui também. Sério, eu tô impressionada. Tá, agora que eu já tô bem emocionada, vamos mostrar então as marcas locais aqui da Tailândia. Uma delas, inclusive, é essa daqui que tá aqui atrás de mim. Essa com o slush. Eu não sei se eu vou falar certo, tá? Mas enfim, essa daqui é uma delas. Aqui vai ser muito fácil tu achar quais são as marcas locais. É só tu vir aqui na parte terra e tá escrito make-up. Todas essas marcas que estão aqui, ó, elas são marcas locais. Então, a gente tem a marca desde a blogueira que fez o... A blogueira não, a youtuber, então, que criou a própria marca. Tem marcas lá que foram fundadas nos anos 40, que são super tradicionais aqui do país também. Tem algumas marcas novas, que elas foram desenvolvidas especificamente pra quem tá indo pra praia. Mas enfim, vou mostrar um pouquinho de cada uma delas e qual é o principal produto dos que eu conheço, tá? Mas aí tu vem aqui e testa. A Mistini é a mais tradicional de todas. Ela tem até loja aqui na rua. Todo mundo vai nela. Então, tipo, ela seria quase o nosso boticário, por exemplo, tá? Ela tem por tudo. A Meylinda, ela tem também por todos os lugares. E é muito fácil de encontrar e sempre tem promoção. Então, essa também é uma que vale super a pena experimentar. Essa daqui também é uma marca local. E como eu tinha dito, eles vendem esse tipo de amostrinha, assim, ó, pra te carregar no avião. Caso tu queira provar a base e ver se realmente ela é boa, tem isso daqui. Não é exatamente ecologicamente correto, porque senão a gente fica com um monte desses negócios. Mas se a gente quiser só experimentar, ver se realmente é bom ainda, eu acho que tá válido, tá? Vamos continuar mostrando as outras marcas. Essa daqui também é uma outra marca bem popular aqui deles. Assim como essa outra que tá aqui do lado também. É super conhecida aqui pelas meninas e os preços delas são excelentes. Aqui do outro lado a gente já tem outra também. Assim, é grande, né? Eu falei que era grande. Vamos continuar. Ah, é. Já essa marca aqui, ela é bem famosinha por estar sempre nos editoriais da Vogue. Aqui da Tailândia, né? Claro. Mas olha só. Ela também tem aqui os testers, ó. Se tu precisar levar pra casa pra experimentar, né? Testar, ver se realmente é da tua cor. 79 bar. E bastante. Achei os preços, inclusive, excelentes aqui. Muito bom mesmo. Aqui essa marca também é bem conhecida principalmente pelos batons. Tá? Com promoção. 69? Hum, tá bem bom, hein? Tem vários produtinhos aqui. Gostei do protetor solar, mas nunca provei. E aí tem também essa outra que eu não sei falar. Merezca. Acho que é isso. Também bem famosa pelos batons. E tem lá a Coslux também, que é muito conhecida aqui entre as locais. Essas são só algumas marcas, tá? Tem muito mais. Tem, como eu disse, a marca da blogueira que eu tô procurando aqui. Tem marca da YouTuber. Tem marcas que viraram sensação no TikTok também. É uma loucura. A maquiagem aqui é uma loucura. Skincare também, tratamento pra pele é maravilhoso. Tá, mas eu acho que eu já mostrei bastante aqui na parte de baixo, né? Vamos lá pra cima. Esse daqui é o único produto que funciona pros meus cabelos cacheados, tá? E ele custa R$891. Em compensação, se eu tô precisando, a volume, ó. Tá cheio de produto aqui que dá de dar volume. Na verdade, tudo aqui é pra dar volume. Aqui é o setor, então, dos shampoos. Ah, e às vezes isso daqui me salva também, ó. Tá? Pra dar uma ajeitada, principalmente lá na praia. Mas, ó, outros produtos aqui, masculinos, as tintas de cabelo, tonalizante, tá aqui também. É isso, ó. E aí aqui vai ter mais acessórios mesmo pra modelar o cabelo e tudo mais. Mas nada de skincare mesmo, que era objetivo. Bom, é que nessas lojas tudo aceita cartão, então é de boas. Bom, que aceita cartão, né, Edu? É. Só uma aproximação. Esqueci de mostrar uma marca muito legal que tem aqui. Essa daqui que uma amiga nossa brasileira, inclusive, que foi e me apresentou. Faz um milagre pela pele. Esse toner aqui faz um milagre pela pele. Experimentei quase todos os produtos e são excelentes. Enfim, olha aí. Tanta coisa que tem aqui. E agora a gente encerra, então, aqui nessa loja e vamos lá pra outra. Eduardo, não se aguenta, né? Na frente da loja já tem uma loja de tênis. Tem que vir aqui. Essa marca aqui é muito legal. Como é que estão os preços, Edu? Essa linha aqui é 6 e só as novas, né? 200 dólares. É. E agora a gente acabou de sair ali da Biltrum. Vamos andar, então, aqui mais um pouquinho na região da Sean Square e vamos lá pra próxima loja que tem em todo o país. Essa sim. Essa tu vai encontrar aqui em Bangkok, em vários shoppings. Vai encontrar na rua essa loja mesmo. Vai encontrar no MBK. Se não assistiu o vídeo do MBK, tu vai lá e assiste, tá? Porque lá eu já mostrei bastante coisa também. E tem lá em Shanghai também. Ela é ótima. O que tu precisar vai ter. E ali é onde tem os perfumes mais baratos também, tá? No caminho, entre uma loja e outra, a gente já vai passando aqui, ó. E tem várias lojinhas de rua. Tudo isso daqui também é muitíssimo barato. Tem produtos aqui que custam entre 100 e 300 bar. Então, se tu tá precisando de alguma coisa rápida, vem aqui e tu vai encontrar. É óbvio que também tem a 7-Eleven porque, né, a gente tá na Tailândia. Essa é a melhor parte. E sabe uma outra coisa legal aqui disso tudo? É que essas duas lojas que eu quero mostrar hoje, elas ficam na frente do BTS, do Skytrain, né? Então, aqui é a região Siam. Então, o BTS Siam. E aqui tu vai descer direto nessas lojas. Vai ser muito fácil. Não tem como se perder. Na saída, dois, inclusive. E tem também mais outras lojas de tênis, tá? A gente viu ali antes a Unitsuka Tiger. Tem aqui a Adidas. Ali, como eu falei, tem o metrô, tá aqui atrás. Mas, finalmente, a gente chegou, então, na loja que eu queria mostrar, que é a... Even Boy. Even Boy. Vamos entrar, então, nessa loja aqui, que é um pequeno paraíso. Aqui a gente encontra... Ah, pera, deixa eu mostrar. Antes de mais nada. Tá vendo que lá, ó, lá do outro lado da rua, já tá a Sephora. Sephora. Agora, a gente vai entrar aqui na Even Boy, que vale muito mais a pena de a gente conhecer aqui na Tailândia. Lembra que eu já tinha falado antes dessa marca La Glate aqui? Tem aqui também. Olha que maravilhosa. Aqui tá todas as marcas locais. Logo que a gente vai entrando, ó, a gente já vê todas as marcas tailandesas. O pessoal tá aqui emocionado. Meu Deus do céu. Várias marcas. Olha, tem até umas que não tinha lá, que eu não tinha visto ainda. Dependendo do que tu quiser comprar, eu te sugiro que tu venha nas duas lojas e pesquise. Aqui tem até mais produtos, ó, de algumas marcas que eu já tinha mostrado antes. Aqui tem um stand, tá bem maior. E tá mais barato, inclusive. Nossa, isso daqui eu tinha visto, esse brilho labial aqui eu tinha visto lá por R$59,00. Aqui tá R$39,00. Eu falei que era pra ir nas duas lojas. Aqui tá com bastante promoção mesmo, de comprar um e ganhar outro grátis. Eu gosto que também tem essas coisinhas pequenininhas, ó. E o preço realmente é muito bom pra testar. Só que aqui, a diferença dessa loja é que ela vende também marcas mais internacionais, assim, sabe? Mais fáceis de a gente já conhecer. Aqui, essa loja, aqui, essa loja não, essa marca aqui, ó, ela vende também no Seven Eleven, tá? Então, se tu quiser, primeiro vim aqui e testar e depois, caso tu precise ir lá nas praias, tu já vai saber como é que ela é, se ela funciona bem. E aqui, mais coisas, então... Nossa, tô achando bem, bem fraquinha. Essa daqui tem uma outra melhor, bem melhor. Ó, se quiser ver as promoções todas juntas, tá aqui, ó. Ah, inclusive, aproveita e já presta atenção aqui em todos os valores, pra gente ter noção. Você sabe uma coisa que eu vou fazer? Vou deixar aqui na descrição o link dessas duas lojas. Aí tu consegue acessar o site delas e já ter noção de quanto que custam as coisas. É claro que quando tu chegar as promoções, elas vão estar aqui na loja, tá? Mas, de qualquer forma, aí tu já chega sabendo se vale a pena ou se não vale a pena comprar. Quando tu passar pelo aeroporto também, aí tu já sabe se vale a pena ou não vale a pena investir. Olha só, essa máscara aqui, então, ela faz um milagre, segundo o que a moça falou. E tá R$690 e vem R$790 ainda por cima. Obrigada. Fica com cá. Vamos subir, então, porque a parte de baixo não me surpreendeu muito. Vou ser sincera. Aqui no shopping do lado tem uma loja bem maior da Avian Boy, fica no subsolo. Do lado. Eu não sei por que eles têm duas. Enfim, não sei. Nossa, a parte de cima realmente parece bem mais interessante. Gente, ó, cheio de promoção. Meu Deus do céu. Aqui estão as marcas, então, mais assim, tipo, dia a dia, né? Que a gente precisa, se não trouxe na tua mala, tu pode comprar aqui todas essas coisas. Tem muitas coisinhas mais baratas também. Ó, os hidratantes. Aqui tem as promoções. Enfim, tem de um tudo. Ó, aqui, ó. Lembra que eu tinha falado do negócio do cabelo? Olha aqui. Eu falei que aqui era mais barato, ó. Tem algumas coisas que tu tem que ver nos dois lugares. E isso é muitíssimo importante. Pra nós cachar... Olha o meu cabelo como é que tá. Olha esse aqui. E eu usei ele ainda hoje. Hoje o dia tá super úmido. Mas esse daqui é o único que funciona aqui pra mim. Então, se tu precisar, agora já sabe que a Avian Boy é o melhor lugar pra tu comprar. Como eu disse, então, tem vários produtinhos. Então, são nesses sachês aqui, ó. Que tu consegue carregar na bolsa mesmo. O bom desses produtinhos aqui também é que se tu quiser levar... Olha só. Tem o grande, o tubo inteiro. Tá 239 bar. Esse daqui é ácido... O que é? Ácido hialurônico. Então, aqui. Ó, é ácido hialurônico. É, isso aí. Hialurônico. É, isso aí. Ácido hialurônico. E aí ele é nesse tubo aqui. O bom é que tem nesses tubos grandes. E também tem isso daqui, ó. Se tu vai fazer uma viagem curta, não quiser levar o tubo, tiver com a mala pesada, enfim. Pode comprar esses pequenininhos. Nossa, aqui tem bem mais... Protetores solares. Aqui tá bem melhor de comprar as coisas do dia a dia mesmo. Ai, olha aqui o que eu disse, ó. Dos tubinhos pequenos, olha só. Olha o tanto de coisas que tu pode vir aqui e experimentar. Na verdade, tu pode vir aqui e levar um de cada. Depois, levar pro Brasil isso daqui pra experimentar. Ou se quiser dar de presente também, né? Tu já sabe que isso daqui é uma boa ideia. Consegue levar pra todo mundo. Todo mundo vai ficar feliz e vai ter provado. Esses protetores aqui são ótimos. E eu tenho sempre um pequenininho desse daqui dentro da minha bolsa. Porque ele é, tipo, assim, ó. Maravilhoso. Essa marca aqui, ó. Foi um hit no TikTok. Uma febre, assim. Virou um campeão de vendas. Logo que saiu, foi uma coisa bizarra. O pessoal daqui realmente curte muito esse tipo de coisa. Ó, e aí aqui a gente continua tendo, então, outras marcas locais. Muito boas. Também. Tudo tu pode provar. Deixa eu ver. Esse daqui. Hum, legal. O legal é que tem também, ó. Batom. Caso tu não saiba se vai ficar bom em ti, então tu também consegue ter isso daqui. Porque aí vem essa partezinha aqui, ó. Que tu consegue encaixar no teu próprio tubinho que tu já tem, tá? Eu acho tão legal aqui, ó. Que todas as embalagens, elas são tão bonitinhas, sabe? A gente vê umas coisinhas diferentes. Diferentes não, né? Mas assim, tipo, mais fofinhas mesmo aqui. Tudo tão colorido. Enfim. Acho legal. Que legal isso daqui. Tem o pó compacto com protetor solar. E esse que o Eduardo tá segurando é o masculino. Tem o feminino aqui, né? Para, pele feminina. Compra um, ganha outro por 299 bar. E tem o masculino que tá sem promoção. 169 bar. Vai usar, Edu? Não. Eu uso meus outros, tá? E também... E aqui também tem as marcas de lente de contato. Ó, também... Meu Deus, também. Compra um, ganha outro. A mesma coisa, a questão dos graus. Aqui tem umas lentes, então, ó. Aqui já tem mais azul e verde. Nossa senhora. Será que isso aqui não dá alergia? Sou tão medrosa por esse negócio de olho, assim, né? Porque, enfim, já tive problema por ter usado lente demais. Então, hoje eu sou super cuidadosa. Mas eu fiquei pensando, será que isso aqui dá problema? Mas tu sabe, tu comenta aqui o que que tu acha. Se tu é oftalmo, conhece algum também, comenta aqui pra me contar. O que é que acha sobre esse tipo de coisa? Eu achei curioso. Achei bem curioso. Mas se tu precisar do líquido, tá aqui, ó. Deixa eu já mostrar o valor. Olha quanto eles estão. 99 bar. 10,39 esse aqui. 89 o Renu, então. Hum, bem bom. Ah, os esmaltes também. Tem aqui. Ah, e várias coisas, né? Olha as coisas. É o que eu sempre digo. Vem com a mala vazia pra poder fazer comprinhas aqui. E sabe uma outra coisa que tu pode fazer? Tu pode sempre vir aqui no começo da tua viagem. Olha tudo que tu gostou e reserva aquele último dia para fazer as tuas comprinhas, tá? Vai ser importante. Aí tu sabe o espaço que tu tem que deixar na mala. E agora, chegando no terceiro andar, que é o dos perfumes e marcas mais famosas mesmo. As mesmas aqui. Só de cá. Mais famosinhas, que a gente encontra também em outros lugares. Também tu consegue encontrar no aeroporto. Não era exatamente o meu objetivo, mas vamos lá dar uma comparadinha aqui. Ó, pra te comparar então os valores do aeroporto do que comprar aqui. Por exemplo, tá? Só por exemplo. Vamos ver uma outra coisa que a gente consegue achar no aeroporto. Ah, o ICMA, que a gente consegue encontrar no aeroporto com facilidade também o perfume. Então, ó, pra te saber quanto que custa o perfume. Fazer aquela comparação, né? Saber se tá bom. Vamos ver aqui outros perfumes que tem aqui também. Calvin Klein, Poe, Marc Jacobs. E aí, tá achando bom o preço? Tá bom o preço? Tá bom o preço? Ó, vamos fazer outra comparação aqui. Pega aqui esse valor, anota aí pra te já saber. E olhar lá no aeroporto, ver se vai valer a pena comprar aqui ou não. É grande aqui esse espaço? Oi, hein. Olha só. Acho que eu gostei mais dessa parte aqui do que a parte lá de baixo. Tem muito mais coisas. Vamos ver quanto é que tá os protetores aqui. Pelo menos esse produto aqui foi o mesmo valor, né, do R$320,00. É, mas tem outras coisas que estão bem mais baratas. Não sei o que é isso, ó. Pode ser a mesma coisa, né? Acho que sim. Talvez sim. Talvez seja a mesma coisa. R$530,37. É. Interessadas, temos também os cosméticos da Kylie, tá? Tá aqui. A base tá R$1.430,00. Tem outras coisas também. Deixa eu ver. Quanto que tá? R$760,00 bar. R$840,00 bar. É isso aqui. Tem outras coisas também. Ah, que estela. Essa daqui, essa marca também. Vamos ver quanto é que tá. Não tem o serum. Coisa. Esse daqui sempre vai ser mais caro, tá? Esse daqui. No aeroporto provavelmente vai ser mais barato. E também na Europa, bem mais barato. Esse eu sei porque eu acabei de comprar lá na Europa. Eu paguei metade desse valor. E tem mais uma marca que não tem nessas duas lojas que chama Snail White. Ela também é aqui da Tailândia. Super famosa, mas vai vender na Watson's principalmente. Então, eu espero que tenha gostado. Que tenha te ajudado a planejar as suas comprinhas dos cosméticos por aqui. Eu espero também que tenha anotado todo o nome dessas marcas aí que eu fui mostrando, tá? Ou dando print, enfim. Porque depois você vai conseguir aproveitar. Não esquece que aqui na descrição eu vou deixar, então, o link dessas lojas pra tu já conferir o que é que tu quer comprar. Falar nisso, eu tô vendo aqui o Watson's. Ó, tá aqui na minha frente. Aqui no metrô tu já consegue ir nessa loja. Do lado da Evenboy, inclusive. Não esquece de curtir esse vídeo. Isso é muito importante pra gente, pra alcançar mais pessoas. Comenta aqui o que que tu achou. O que que mais tu quer saber. E também não esquece de compartilhar com quem vai viajar contigo. Ou mandar pra aquela amiga que tá vindo. Mandar pro marido também. Pra saber que vai ter que passar por aqui. Mas também saber que tem umas outras lojas pra ele se divertir. Enfim, vai ser massa. Bangkok é muito legal. Bom, era isso. Aqui no nosso canal a gente tem mais vídeos, então, da Tailândia. Mais vídeos sobre compras também. E também tem mais vídeos sobre o sudeste asiático. Até o próximo vídeo.